Magnata Magnata fez um samba Pra tocar no festival Ficou tão bonito o samba Que ganhou o carnaval Magnata fez um samba Pra tocar no festival Ficou tão bonito o samba Que ganhou o carnaval Maria diz que é irmã de Joana E diz que é filha do Raul Raul que sempre foi cara bacana Toma cana e fuma um Maria diz que é irmã de Joana E diz que é filha do Raul Raul que sempre foi cara bacana Toma cana e fuma um Lá onde eu moro tem uma cigana Que faz o bric e lê a mão Ela me diz que nunca se engana Quando o assunto é o coração Maria diz que é irmã de Joana E diz que é filha do Raul Raul que sempre foi cara bacana Toma cana e fuma um Maria diz que é irmã de Joana E diz que é filha do Raul Raul que sempre foi cara bacana Toma cana e fuma um Se engana e fuma um Ligou agora o pado de côna E é, seja a sensação E é sexta-feira e a cidade clama Se engana ao bric e coração Ligou agora o pado de côna E é, seja a sensação É sexta-feira e a cidade clama Se engana ao bric e coração Maria diz que é irmã de Joana, que diz que é filha do Raul Raul que sempre foi cara bacana, tromacana e fuma um Maria diz que é irmã de Joana, que diz que é filha do Raul Raul que sempre foi cara bacana, tromacana e fuma um Lá se dó ré, dó ré, fama e sol, a cigana, o brinque e o coração Lá se dó ré, dó ré, fama e sol, a cigana, o brinque e o coração Lá se dó ré, dó ré, fama e sol, a cigana, o brinque e o coração O magnata, o samba, o festival O magnata, o samba, o carnaval O magnata, o samba, o festival O magnata, o samba, o carnaval